Oi pessoal, venha comigo no próximo dia 26 de junho, a partir das 16 horas, eu vou falar do caso Silvana, da cidade de Valinhos, interior de São Paulo, que está desaparecida e vai completar um ano do seu desaparecimento. Jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela, aguardo vocês. Obrigado.